Chama no Piseiro O nosso lema se você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer somente Cê dança assim pra mim Cê joga no passe Vamos juntos Chamega O Piseiro vai bombar Dança assim pra mim Cê joga no passe Vamos juntos Chamega O Piseiro vai bombar Vem E tira o pé Nosso som é macio você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Cê joga no passe Vamos juntos Chamega O Piseiro vai bombar Dança assim pra mim Cê joga no passe Vamos juntos Chamega O Piseiro vai bombar Dança assim pra mim Cê joga no passe Vamos juntos Chamega O Piseiro vai bombar Vem Handsome Vai A M composition A M Geoff A M A M B A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M Tchau, tchau.